MÚSICA Vamos ver essa bola do beatinho Vitinho faz a bola chegar até o Jardel Aí o Jardel bate a bola desviada Vitinho Fez o passo na frente, recebeu o Jardel Vitinho consegue desafogar bem aqui o jogo para Léo Vigo Acácio Levantou a cabeça, faz cruzamento dentro da área Tentou o Jardel, fica com ela, Matheus Cavicchione Vitinho está aqui lá pelo corredor Ele olha para a área para fazer o cruzamento Levantou na direção do Jardel Tocou de cabeça, mas mandou para fora Tocou de cabeça, antes de pegar o cabelo Me, 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 me I just wanna be, wanna be Something in your mind Something on the side I'm the only one I'm the one who's still been with you When everyone is gone Cause it's late but I'm fucked up with you Take a bite of me, bite of me Give your best to me, best to me I just wanna be, wanna be Something in your mind Something on the side Take, take a bite of me, bite of me Take the best of me, best of me I will let you see, let you see We can go so high If you make your mind Take a bite of me, bite of me Give your best to me, best to me I just wanna be, wanna be Something in your mind Something on the side Take, take a bite of me, bite of me Take the best of me, best of me I will let you see, let you see We can go so high If you make your mind If you make your mind If you make your mind Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.